Mano, mas ó, a gente passa pela água e segue pela esquerda, aí a gente sobe na pedrinha, da pedrinha vai pra outra pedrinha, a gente passa pela primeira sentinela que a Gorgon fica. Passando da primeira sentinela, a gente sobe na rocha que igual a gente tá fazendo, aí dessa rocha a gente pula pra outra rocha que passa na segunda sentinela, aí seguindo pela pedra a gente passa pela outra Gorgon sentinela que a gente vai seguindo na reta e se virar pra direita, supostamente no mapa e falar que é essa aí.